A MISERICÓRDIA DE DEUS Logo no início do capítulo 11, nos deparamos com as consequências da rebeldia do povo e da oração de Moisés pela misericórdia de Deus. Não era da vontade de Deus a destruição do povo, mas as escolhas daquelas pessoas levaram à destruição de muitos. Mesmo com a misericórdia de Deus, nos deparamos com a rebeldia contínua e contínua do povo. O cuidado de Deus não parecia suficiente. Começam a exigir carne, pois não se contentavam apenas com o maná. Moisés, mais uma vez, intercede pelo povo diante de Deus, mas estava a ponto de não aguentar tamanha pressão. Deus instruiu Moisés a passar um pouco da responsabilidade para 70 anciãos. Homens de Deus escolhidos especificamente. Esses teriam a responsabilidade de auxiliar Moisés na liderança de um povo que se demonstrara de difícil lida. Deus, em momento algum, desamparou Moisés e muito menos o povo, apesar da rebeldia diante de vários assuntos e em vários momentos. Ao povo foram concedidas oportunidades de mudança por um Deus misericordioso que jamais rejeitou auxiliar seu povo e providenciar o que os israelitas precisavam em sua peregrinação no deserto. A insatisfação do povo com a comida que Deus concedia era frequentemente insatisfação com a providência de Deus. Mas, mesmo nessas circunstâncias, Ele não os desamparou. A mensagem de hoje é que possamos confiar na providência divina e estejamos dispostos a fazer as mudanças que precisam ser feitas em nossa vida. Deus nunca desamparará seus filhos e filhas. Ele sempre estará ao nosso lado até a consumação dos séculos. Esse é o nosso Pai Celestial. Um ótimo dia para você.